Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Tudo bem com você? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Mais um momento de reflexão, meditação na palavra e a oração aqui no nosso canal Devocional Diário. Todos os dias nós estamos aqui. Olha gente, nós estamos numa série abençoada, né? Tempestades da vida. Como é que eu posso vencer as tempestades da vida durante essa semana? A gente esteve meditando aqui hoje porque hoje é o sétimo episódio, o último episódio dessa série. E eu peço até pra você que está aqui pela primeira vez, olha, dá uma olhada aqui na playlist dessa série porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. A você que sempre está aqui conosco, todos os dias, seja bem-vindo, bem-vinda aqui como sempre. Ah, que bom, né? Que bom a gente estar junto aqui em nome do Senhor Jesus. Olha gente, eu já quero até ler aqui a palavra hoje com vocês. Vamos ler, né? Salmo 105, versículo 4, diz assim, Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Louvado seja Deus, né? Olha só, está falando pra gente buscar a força do Senhor, buscar a face do Senhor. Gente, como é bom a gente falar com Deus, né? Como é bom a gente orar quando a gente busca o Senhor. Pode ter certeza que o Senhor vai vir ao seu encontro. É enorme do Senhor Jesus. A palavra profética de hoje é o seguinte, enfrentando as tempestades da vida. Se tem uma coisa que você tem que fazer, é realmente isso. Enfrentar com muita sabedoria, certo? Você precisa enfrentar. Não adianta, sabe, se esconder, muitas vezes, certo? Fazer de conta que não está acontecendo nada. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Você fica esperando o tempo passar e esse tempo não passa. Tem coisas que você tem que enfrentar. Lógico que eu vou já falar pra você que não é enfrentar, né? No sentido da palavra, de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. Não é pelo braço de ferro, né? Não, não é isso não. Pelo braço de carne, mas sim pela sabedoria, direção de Deus, tempo de Deus. E eu acredito muito nisso. É enorme do Senhor Jesus, tá bom? Mas antes disso, eu peço pra você, olha, escreva aqui nos nossos comentários. Escreva assim, eu vou superar essas tempestades. Pode ser que você esteja enfrentando mais de uma, né? Então escreva, eu vou superar essas tempestades. É enorme do Senhor Jesus. E você pode deixar também o teu pedido de oração aqui nos nossos comentários, tá bom? Gente, eu estava aqui hoje, sabe? Orando ao Senhor. E veio assim uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês quando eu falo aqui enfrentando as tempestades da vida, né? E eu lembrei exatamente do caso de Esther, né? Esther e o povo judeu, sabe? E a Bíblia nos mostra que estava tudo tão bem, né? Assim, tudo correndo bem, certo? Esther estava ali no palácio, certo? O seu tio estava também. Enfim, tudo debaixo da bênção de Deus, né? Vamos trazer pra essa linguagem, né? Tudo debaixo da bênção do Senhor. E quando tudo parece perfeito, né? E aí vem uma grande perseguição, surge aí uma grande perseguição, né? Tudo por causa de inveja de um homem chamado Ramã, né? E a Bíblia nos mostra que ele se levantou contra o povo de Deus, né? E isso foi um grande problema, porque a sentença do rei era a sentença de morte. E a palavra do Senhor nos diz que o tio de Esther, né? O Maduguel fez chegar o seu conhecimento que estava acontecendo, né? E que havia uma sentença de morte dada pelo rei. E o tempo já estava marcado e o rei não podia voltar atrás. Mas, sabe, gente, olha a tempestade que se levantou na vida de Esther, certo? Você consegue imaginar isso? Uma pessoa que está dentro de um palácio, sabe? Numa bênção, né? Sem nenhum problema, tudo correndo bem. Quando menos ela pensa, né? Chega aquela notícia, né? Tá certo? E às vezes é assim mesmo com a nossa vida, né? Parece que tudo está correndo bem, está tudo em paz. E quando você olha, lá vem aquela notícia que vem pra abalar a sua vida. Vem pra mexer com as tuas emoções. Vem pra atingir a sua fé. Sabe, gente? Vem realmente assim pra colocar à prova a tua confiança em Deus, certo? E é isso que aconteceu com a vida de Esther também, sabe? Mas o que a gente aprende? Como é que ela prosseguiu, né? Qual foi a atitude que ela teve após receber a sua notícia? Qual foi a atitude que ela teve, gente? E a gente aprendeu muito, né? A primeira atitude que ela teve, certo? Que eu analiso, né? É que ela parou, né? Ela parou. Ela não entrou em desespero. Ela manteve a calma, certo? E aí ela foi lutar com as armas espirituais. Ela foi orar ao Senhor. Ela foi jejuado diante do Senhor. Ela abriu um período de jejum e um período de oração, exatamente. Para quê? Para pedir uma estratégia de Deus, certo? Ela foi enfrentar, em primeiro lugar, essa tempestade que havia se levantado através das armas espirituais, através do jejum e através da oração, certo? E a Bíblia nos mostra que ela, com muita sabedoria do Senhor, ela começou, certo? A fazer uma tratativa com o rei, para que aquele assunto fosse do conhecimento do rei, que ela também fazia parte do povo judeu. Olha só, gente, sabe? E aí, tudo debaixo da direção do Senhor, tudo debaixo de oração, tudo debaixo, sabe? De intercessão, de palavra, de jejum, de armas espirituais. Todas as coisas começam a dar certo na sua vida. A força da tempestade, ela vai perdendo, certo? O seu propósito na sua vida, sabe por quê? Porque você começa a lutar com as armas certas. Então, para você vencer as tempestades, você precisa, em primeiro lugar, entender isso, sabe? É com as armas espirituais que a gente vence muitas batalhas. É com muita sabedoria, com muita prudência, com muita direção do Senhor, que você alcança as maiores vitórias que você precisa receber. Enfrenta as batalhas e tem vitória de Deus na sua vida. Por isso, a palavra do Senhor hoje para você é essa. Enfrente. Sim, você precisa enfrentar as tempestades da vida, mas com as armaduras espirituais, com as armas da nossa luz. Palavra de Deus. Oração, jejum e muita vigilância em nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a palavra do Senhor para você, certo? Prossiga fazendo exatamente isso que eu estou lhe falando, porque eu tenho certeza absoluta que a mão do Senhor será na sua vida, na sua casa e na sua família. É em nome de Jesus, tá bom? Olha, toma posse da palavra, porque esta é a porção do Senhor para a sua vida, certo? Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu peço para você se inscreva no nosso canal, certo? Não perca a oportunidade. Tá vendo o dedinho que está subindo? Esse aí é o joinha, esse aí é o like. Aperta aqui embaixo nesse botão para que você possa estar junto comigo, semeando a palavra do Senhor. Tá vendo o botão do WhatsApp aí, ó? Tá vendo o WhatsApp, né? Aqui embaixo, certo? Não tem um botão escrito WhatsApp, mas está escrito assim, ó, compartilhar. Aí tu aperta no compartilhar, mas só quando eu terminar, tá bom? Aperta no compartilhar. E o que vai acontecer? Aí sim vai aparecer o logo do WhatsApp. Aí tu aperta no WhatsApp. Aí você envia para sete pessoas, tá bom? Se você tem a sua lista de transmissão, faça isso também. As bênçãos do Senhor vai voltar em dobro para a sua vida. Peço também para você, faz o seguinte. Olha, olha, isso aqui é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva agora. É muito simples. Você tá vendo aqui o botão que tá subindo, ó, inscreva-se. Você clica no botão inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sin na palavra todas? Tu clica no sino e clica na palavra todas. Pronto, você fazendo isso, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Ore com o pastor. A oração do Pai Nosso. Ore assim. Pai Nosso que está nos céus. Deus, santificado seja o teu nome. Ver nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nascer na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje e para sempre. Senhor meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te apresento cada vida, Senhor, que está aqui comigo. Encerrando, Senhor, mais uma série, Senhor. Essa série abençoada que o Senhor tem colocado em nosso coração. Tempestades da vida. E como nós aprendemos durante essa semana. E agora o Senhor fecha, Senhor, nos dando uma direção. E o Senhor está dizendo mais oração. O Senhor está dizendo mais oração. Mais palavra do Senhor. Mais jejum, mais vigilância, Senhor. O Senhor está nos dizendo, Senhor. Armas espirituais, Senhor. Ai meu Deus, nos ajuda, Senhor. A dar uma posse e a viver todos os dias com as armas espirituais da nossa vida. Eu oro pela vida deste irmão, da vida desta irmã, que precisa de cura, que precisa de milagre, que precisa do mover, da direção do Senhor na sua vida. Assim eu te peço, meu Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos. Olha, que Deus te abençoe, que a mão do Senhor esteja com você. Em nome do Senhor Jesus. À meia noite, eu estou de volta para a oração da fé. Não se esqueça para você orar junto com o pastor, tá bom? Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você. Um feliz Natal para você e toda a sua querida família. Deus te abençoe. Amém.